Atualizando, então foi atrás e não deu certo para pegar aquele voo, porque meu voo sai amanhã e justamente por sair amanhã não tem o que fazer. É tipo, são duas empresas parceiras, Aeroméxico e Latam, eles são parceiros. Não é a mesma empresa, mas eles trabalham juntos. Então, o Latam tinha um voo que saiu hoje às 5h45 e eu cheguei às 6h. Então não deu para pegar aquele, mas falaram que talvez desse para pegar esse do Aeroméxico. Então, peguei minhas coisas, saí correndo para o balcão e me falaram que não dá, porque o voo é amanhã e daí conta como outro dia e fica bem complicado. Então não deu. Falaram que se eu quisesse pagar 2 mil dólares, não chegava a ser 3, mas era muito, tipo 10, 12 mil reais, poderia ter saído hoje. Eu falei, não, obrigado. Fiquei pensando, 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 pensando 24 horas. O que que eu vou fazer? Eu peguei um quarto de hotel aqui no aeroporto, que eu não dormi nada desde as 6 da manhã, sexta-feira, e agora é 8 da manhã, 8 da noite, no sábado. Mas olha que legal esse quarto de hotel. É de frente para a pista. Eu posso olhar um avião aqui. Então, onde eu estava é naquele terminal para lá. Terminal 2. E eu estou em Terminal 1, no outro lado das pistas. Então, estou saindo. Eu vou para uma churrascaria que eu achei por 10 dólares. espero que seja bom. Chegou o meu Uber agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, fui comer naquele lugar. Fui bem legal. Aí eu estava olhando as coisas. Na realidade, eu vi aquele lugar quando eles estavam passando de trem. que tem um trem que passa por fora do aeroporto. Então, eu já estava passando e eu vi, tipo, o nome Caipirinhas Churrascaria. E eu, ah, interessante. Então, foi para lá. Muito bom a comida. Tipo, não era pura comida brasileira. tinha umas massas. Tipo, mexicana. Tinha uma coisa com pera e um creme, sei lá, não era um creme, mas não era um miogurte. Mas era uma coisa tão bom. Tão bom. E daí tinha as carnes. Tinha picanha, tinha malminha, tinha alcatra, tinha filé, vários tipos de frango, tudo por 10 dólares. Oideira. Então, foi para lá, comi, aproveitei bastante, comi bastante, voltei e tomei um banho e deitei. E quem disse que eu consegui dormir? Hã? Foi dormir, acho que, uma e meia. Uma e meia da manhã. Duas. Por aí. E daí, acordei às oito. E agora eu to comendo café. Mas olha já. Então, tem esse omelete que... tu diz o que tu quer dentro. Então, tem presunto, queijo, espinafre e cactos. Esse pedacinho de coisa aqui é cactos. É muito bom. É uma comida bem mexicana mesmo. E tem iogurte, frutas e esse suco, que é um suco que tem tudo e mais um pouco de leite. Bom demais. Tudo certo. Então, teve que pagar a mala. Uma só dessa vez. Não paguei em Las Vegas. Então, teve muito sorte. Deve que pagar uma agora. Mas foi caro. Cento e quarenta dólares. Cento e quarenta dólares. A metade do que eu paguei para a passagem. Doideira. A metade do que eu paguei para a passagem. Doideira. Enquil藍oi. Doideira. Si, asas. Estamos indo buscar o beijaminho. Finalmente chegou o dia. Tá animado, filho? Sim. Olha quem chegou em casa. Pina e Jenny estão muito felizes. Oi, Pina. Tu viu? O papai chegou. E o Jenny? Teodoro já abraçou o papai lá no carro. Dá mais um abraço nele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para o carro, ó. Por exemplo, a Gabriela. Eu não sei o que é, né? Porque eu já sou casada, então... Uau, que fofinho. Mas tu usa um e o outro? Eu uso um e o outro. Sério? Sim. Mas diz aqui, você é minha... Agora, eu estaria perdido sem você. Que fofa, amor. E agora a gente vai usar combinando. Deixa eu mostrar. Tipo do tá louco. Obrigada. De nada. Ele trouxe também uma Alexa. Uhul! Eu estava muito animada pela Alexa, né? Porque faz falta. A nossa eu dei para a mãe, que a gente tinha. Na verdade, eu tinha dito para ela, mãe, cuida enquanto eu estiver no barco, que eu não posso usar no barco, mas daí, depois, quando eu precisar, tu me devolve isso aqui. Né? Quem disse que ia devolver? Ela gostou tanto que ela não consegue se desfazer da Alexa. Daí eu comprei outra, quer dizer. O Benjamin trouxe. Você comprou outra, né? Então, a nossa folga na lenha estava entupida e não estava saindo fumaça direito. Estava saindo, mas não o suficiente. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Isso é porque... Olha toda aquela sujeira. Não tem como a fumaça sair desse jeito. Está tudo, tudo entupido. Isso nunca foi limpo na vida. Então, gente, não tem fumaça saindo por nada. Arrumei a coisa e... O fogo está a mil. Então, gente, estamos aqui reunidos para ver Henrique desfilar na Fashion Week São Paulo. São Paulo Fashion Week. Que é assim que vai atrás de cinco minutos. É ele! Lindo! 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 Ali ele, ó. Ali. Ali. Ah! Gente, nós quase passamos mal aqui assistindo, mas foi lindo. Nossa, quanto orgulho, né? Todo mundo. Ai, sem palavras. Parabéns, mano. Você estava lindo. Arrasou. Foi incrível o desfile. Além de tudo, teve um tema, assim, bem legal, né? Eu vi pacientes do hospital, alguma coisa assim, né? Que desfilaram ali. Até estavam com oxigênio. Foi muito, muito legal. E eles incluíram também modelos de todos os jeitos. Foi lindo, gente. De verdade. E agora está todo mundo aqui meio assim... Estou emocionada. Estou orgulhosa dele, muito orgulhosa. Todo mundo muito orgulhosa aqui. Merece muito. Chão de bola. Ai, ai. A gente se juntou tudo aqui na mãe. Daí a Fé fez uma lasanha que eu estou muito animada para comer, gente. Está com uma cara linda. Estou morrendo de fome. Olha só essa. Arrasou, Henrique! Parabéns, meu filho. Te amo. Gente, além de tudo e a despedida do Lucas, que está indo embora amanhã. Amanhã de manhã. Ele mora em São Paulo, para quem não sabe. Estava aqui passando os tempos, né? E agora está voltando. Agora é hora de voltar para casa, ficar do lado da mama. A gente vai morrer de saudade. Eu também vou sentir muita saudade, pessoal. Mas estaremos sempre conectados, hein? Sigam ele lá no Instagram. Vou deixar aqui o arroba para vocês continuarem acompanhando ele. Não é desse. Estou com a mão queimada aqui. Não reparem. E olha, gente, vamos comer um pouquinho de lasanha. Será que está bom? Está uma delícia. Tenho certeza que está uma delícia. Agora eu vou gravar tu também comendo. Vai lá. Muito bom. Vamos ver. Eu estou emocionada. Todo mundo. Vai lá. Vamos ver. Se estiver bom, tem que passar embaixo da mesa. Eu estava lá fazendo a mesa. O teu cabelo está lindo, mãe. Bem brilhoso. Esse cabelo lá. Não, de verdade? Véio. Olha que delícia. Depois de tantas emoções, né? Viva o Henrique. Viva o Henrique. Vejamento aqui. E aí? E aí? Gostou do spilling? Show de bola. Está emocionado? É um pouco, né? É legal. Eu estou com muito orgulho do Henrique. Ele foi lá, tipo, na cara e coragem. Está se saindo super bem. Sim. Super profissional, né? Tem uma habilidade natural. Está com cara muito boa essa lasanha. Eu amo lasanha. Estamos aqui, gente. Foguinho. Benjamin. E aí? Estamos tomando chimarrão. Teodoro está aqui deitadinho, né? Hoje a gente pegou o atestado das vacinas dele no médico. Para matricular ele na escolinha. Né, filho? A gente já foi lá conhecer a escola. A gente gostou bastante. Tu está animado? E ele vai estudar de manhã. Vai começar às sete e meia a aula dele. Bem cedinho. A gente precisa fazer o CPF dele. Atualizar alguns documentos. Atualizar, não. Ele tem a certidão no nascimento americano. A gente precisa meio que transferir para cá. Para valer aqui. É uma função, gente. Então a gente está correndo atrás disso. Para poder finalizar a matrícula dele lá na escola. Né? Ele está animado. É, ele está. Vai ser bom. Muito obrigada por assistir. Até o próximo ano. Beijo. Tchau.